Questão 69 envolve um pouco de interpretação de texto, o olhar um pouco mais específico para uma palavra, que é a palavra sinistra, que nesse caso, dentro dessa interpretação, nos traz como resposta a expressão maligna. Então, traz a condição de um valor negativo para a palavra, você só conseguiu chegar a essa resposta, se leu com cuidado o texto e interpretou adequadamente o adjetivo. Mas, acho que foi uma questão tranquila, todo mundo acertou, questão de semântica é uma questão muito importante para quem faz Federal do Paraná, está resolvido.